Tá procurando material top pra treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máxima e confira os melhores equipamentos nacionais pra treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom de grão e tenha 10% de desconto na loja toda. Bem, abordagem em situações de agressão desarmada, geralmente o mais comum é uma sucessão de socos no rosto. Não apenas um soco. Apenas um soco e parar, depois não continuar, não agredir com mais veemência, não é real. O que nós observamos é que numa situação real vai acontecer vários socos na direção do rosto. Então nós chamamos essa situação de chuva de socos. Lembrando que esses socos podem ser técnicos, quando alguém sabe lutar, golpes irregulares, golpes diferenciados em direção ao rosto. Nos vídeos estudados, nos vídeos reais em que fizemos a pesquisa, 90% das pancadas serão direcionadas à cabeça. Então é importante que possamos trabalhar a reação adequada a esse tipo de situação. Em relação à reação, nós entendemos que quando há uma sucessão de golpes na direção do rosto, não dá tempo de você ter uma técnica elaborada, uma técnica para cada ângulo. E sim, você vai ter uma defesa de urgência. E aí é muito importante você também já saber socar, saber revidar. E nisso é muito importante o aprendizado também. Socos, chutes, cotoveladas, que são a chamada resposta. Nós criamos uma dinâmica em que vai haver a proteção e a resposta de forma imediata. Nisso, nós temos a conexão da defesa pessoal, do Krav Maga, com outras modalidades. Nós não precisamos inventar socos, não precisamos inventar chutes. Na verdade, socos e chutes já existem aí à disposição há mais de mil anos. Então, vamos usar socos do box, cotoveladas no Muay Thai. Ferramentas técnicas comprovadamente eficientes. Nós vamos demonstrar para vocês um drill de defesa de soco de urgência. Primeiro lugar, quando alguém vai agredir você, você não pode, e chega nessa distância, você vai perceber pela expressão corporal, pela maneira que o indivíduo vem na sua direção, se ele está querendo brigar ou não. Lembrando que aí já começou a situação. Você deve se precaver. Como? Você vai dar o passo atrás e colocar as mãos na frente, de forma a negociar. Você não pode ficar assim, de mão abaixada, senão não vai ter chance de defesa. Então, pensando nisso, vamos utilizar o estímulo. O estímulo para as defesas. Lembrando que defesa pessoal sem contato, sem o aluno aprender a absorver contato, não é defesa pessoal, é simulação e real. Então, nós temos vários níveis de aprendizado para que o aluno possa desenvolver a absorção de contato e a resposta adequada. Sendo que isso vai ser trabalhado pedagogicamente de acordo com o nível do aluno. Ou seja, defesa pessoal é luta. Defesa pessoal é uma luta. Quando está engajado na ideia de briga de rua, há uma agressão e há uma resposta, uma proteção e resposta. Não há golpes parados. Vai ter movimento, vai ter ação, reação. Então, na realidade, estará lutando sim. Beleza. Ok. Ele se preparou dessa forma, mão aberta, negociando, eu agressivo. Vamos pensar em dois golpes no rosto. Vamos começar com um brilho de dois, dois. Primeiro, dois golpes na direção do rosto. Ok. Aí ele responde. Ok. A proteção instintiva é apenas cobrir o rosto totalmente, rapidamente, para proteger de maneira urgente. Usamos a manopla. Isso. Isso. Usamos a manopla para criar o estímulo de contato, para realmente o ataque ser real. E também não quebrar a mão. Ok. Então, nisso vamos fazer o brilho. Dois, dois. Primeiro, dois golpes no rosto. Proteção frontal. Quatro golpes. Agora direto no rosto. Você vai revidar com quatro golpes avançando. Socos, tapas, qualquer tipo de coisa que venha circular. Vamos usar a proteção lateral. Proteção lateral, as duas mãos vão cobrir o lado do rosto. As mãos vão estar em cima da nuca. Dessa forma. Isso nós chamamos de defesa de urgência. Então, atacando lateralmente e ele vai voltar com cruzados. Isso. Agora vamos fazer dois no rosto e dois lateral. E aí vai revidar também com quatro golpes. Isso. 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 Depois pode acrescentar o joelho, se quiser. Vai. Chutes na virilha, pisando o joelho. Sempre trabalhando a resposta. É importante sobreviver aos primeiros cinco segundos. E ter uma resposta adequada e agressividade para poder revidar. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico em mais de 250 aulas exclusivas num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai no meu método passo a passo, que vai desde o nível básico até o mais avançado. Vem aprender com quem sabe. Visite agora muaytahemcasa.com e entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil.